Estão preparados para descobrir aí qual o truque, o pug, a estratégia dos youtubers, os do famosos Para conseguirem bastante diamantes no gerador da garena oficial, bora lá Vou revelar aqui logo o segredo meu parceiro dos youtubers, beleza? E dos caras mais gemados aqui do Free Fire Como eles fazem para conseguir diamantes muito fácil e conseguir tipo assim muitos diamantes, tá ligado rapaziada? Todo dia mano, todo dia tem como vocês ganharem bastante diamantes, tá ligado? Na verdade é recarregar, então não tem risco de você perder tua conta, tá ligado? Não tem risco de você levar banho e tropa É 100% confiável e funciona meu parceiro, eu usei e funcionou E tenho certeza que a maioria aí já usou e funcionou, tá ligado? Ou tipo, nunca usou, mas já quase usou porque várias pessoas mesmo mostrou Mas eu resolvi mostrar aqui porque eu usei e funcionou E rapaziada, o melhor de tudo meu parceiro, a gente vai estar podendo aí tropinha Comprar qualquer skin que a gente queira meu parceiro, qualquer mesmo rapaziada Mano, tem tanta roupa aqui no Free Fire que tipo assim, a gente quer comprar, tá ligado? Porque a gente se inspira nessas skins pra jogar assim igual os Pro Players, tá ligado? E cara, é, essa é a hora meu parceiro Então tropinha, vocês podem prestar atenção mano Que eu já tenho até uns dimanzinho ali ó, 400 diamantes Essa base aqui de 400 diamantes eu consegui em menos de 3 dias, cara Então é bem rápido e fácil mesmo, tá ligado? Não precisa bugar aqui o jogo, vocês vão comprar aí normalmente Comprar não, na verdade vão ganhar né? Mas tipo, de uma forma comprada tropinha Mano, vocês vão ver o macetezinho aqui Eu só queria pedir uma coisa de vocês meu parceiro Se vocês gostam desse tipo de vídeo Hashtag aí, ô, hashtag aí Comenta aí, hashtag diamante, beleza cara? Se você comentar hashtag diamante, comenta logo aí embaixo O seu ID e o seu nick, beleza? Que eu talvez possa estar sorteando aí um diamante, beleza cara? E mano, se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal minha tropinha Estamos rumo aí a 200 mil inscritos, beleza cara? Então, não podemos deixar essa meta passar desse mês Quer dizer, se Deus quiser né mano, nós conseguimos Mas se não quiser, for pro outro mês também Nós esperamos, mano Não é peixe de sete cabeças também não E é isso rapaziada, bora logo pular pro tutorial meu parceiro Larga de enrolação e tamo junto É nóis Fuuu, bora Então rapaziada, eu queria estar pedindo aqui mano Pra vocês, pra prestarem agora o máximo de atenção possível que você puder aí Agora aqui no vídeo, beleza cara? Porque eu vou estar mostrando aí pra vocês, tropinha O aplicativo, beleza cara? Que vocês vão ter que baixar aí, beleza tropinha? Que vocês vão ter que instalar meu parceiro Pra estar funcionando aí E eu vou estar também ensinando aqui a vocês Como configurar esse aplicativo, beleza? Pra vocês estarem aí conseguindo ganhar muitos Mas muitos, muitos mesmo Como é que se diz? Diamantes por dia, tá ligado cara? Por dia, tá tropinha? Não é... É, como é que se diz? Não é fake, beleza cara? Eu já consegui resgatar Funcionou E agora eu quero aqui Que vocês também consigam Beleza família? Mas cara, pra ficar mais fácil e prático aí Minha tropinha Eu vou estar deixando aí mano No primeiro link dos comentários fixados Beleza cara? Quem quiser já ir lá fazer o download Beleza tropinha? Só volto aqui pra aprender a configurar Então eu vou ali pra parte do YouTube Beleza cara? Pra mim tá ensinando aí vocês Tropinha Como configurarem Beleza cara? Vou vir aqui Meu canal Beleza? E vou vir aqui no vídeo agora Então rapaziada Assim que vocês apertarem aí no link Mano Do primeiro link dos comentários fixados Beleza? Vocês já vão estar vindo aqui Pra esta página Beleza tropinha? Quando vocês chegarem aqui nessa página Meu parceiro Vocês vão ter que fazer o que rapaziada? Só dois passos meu parceiro Vão ter que apertar aqui primeiramente Nesse nomezinho aqui do meio Aqui cara Tá vendo esse nome bem destacado aqui Tropinha É copiar Embaixo aqui do Kawaii 410 694 938 Desse códigozinho aqui Vocês vão apertar copiar Beleza? Pra ele tá copiando Esse código aí de cima Beleza rapaziada? Kiwi 410 694 938 Copiou esse código aqui? Pode copiar cara Tem que copiar Beleza minha tropinha Pra vocês já começarem Meu parceiro ganhando Tá ligado? Depois que vocês copiarem aqui Agora vocês vão apertar Naquele nomezinho aqui Vermelho Lá embaixo Basta que eu ir E ganhe dinheiro também Beleza rapaziada? Vão apertar lá embaixo Rapaziada Pra fazer o download Beleza? Cara Instalar aí o aplicativo Baixar E logo depois que vocês baixarem Beleza? Tiverem instalado Aí Vocês vão tá entrando aqui nele Beleza rapaziada? Deixa eu baixar o volume aqui Mano Pra Não tá atrapalhando aqui o vídeo Deixar bem baixinho aqui os vídeos Então rapaziada Logo quando vocês entrarem aqui Vai tá pedindo aqui Pra vocês fazerem Login Da sua conta Beleza cara? Então vocês vão criar aí Sua conta tropinha Vão vir aqui aí Perfil Beleza cara? Logo em seguida Tá vendo aquela bolinha ali Em cima ali do kawaii Essa bolinha aqui Que vai ficar sempre aqui No lado esquerdo Aqui em cima Logo quando vocês instalarem Pois é Vocês vão apertar em cima dela E agora galera Vão caçar aqui embaixo Aqui meu parceiro Mais ou menos um lugarzinho Pra vocês Colarem Beleza Aquele código que eu mandei Vocês copiarem Lá no começo Tá ligado rapaziada? É meu parceiro Todo esse macetinho E olha aqui pra vocês verem mano Eu já consegui muito dinheiro Rapaziada E ah Deus Como é que você conseguiu Tanto dinheiro? Rapaziada Só assistindo mano Cara Você não pode parar de assistir Tá ligado? Tem gente que baixa aí mano E começa a assistir Só que assiste só um Dois dias Três dias Até uma semana Mas cara Não vai resolver Tropinha Vocês tem que assistir aí mano No mínimo Vinte dias Tá ligado cara? Porque tipo assim Com dez dias Dez dias não Quinze dias Você já vai ganhar um prêmio Tá ligado? Que você assistindo Todos os dias Durante dez dias Tá ligado? Um por cima do outro Dez dias Assistindo o vídeo Aqui do Kawai Curtindo Tá ligado rapaziada? Assistindo o vídeo Curtindo Comentando aqui Tá ligado? Compartilhando também Aí vocês vão tá ganhando Já um prêmio aí Se eu não me engano Um gê de cem reais Cara E cem reais tropinha Já tem como mano Vocês sacarem Tá ligado? Aqui E também Tem outro método De vocês Tá ganhando Bastante dinheiro Aqui cara Que tem como Transformar em Diamante Calma aí tropinha Eu vou tá explicando Meu parceiro Cê calma Tem também aqui Como vocês convidarem Tá ligado? Aperta aqui em Convidar meu parceiro Aí pronto Aqui ó Por tempo ilimitado Bônus extra Trinta reais Por cada amigo Então rapaziada Tem como vocês Estarem ganhando dinheiro Aqui também Tá ligado? Convidando amigos aqui Para virem participar Do Kawai Então galera Meu parceiro Assiste bastante aí Beleza? Baixe aí pelo meu link Uso o código Se não apareceu O lugarzinho do código ali Não tem problema Beleza? Só continua usando ele Mano Assistindo bastante Rapaziada E mano Olha aqui pra vocês ver Aí agora vocês assistindo Vocês vão tá Vão tá vindo aqui Beleza? Quando vocês vai Assertindo Essa bolinha aqui Vai começar a girar Uma bolinha vermelha Arredor dela Tá ligado? Então já vai tá Girando dinheiro Então vocês vão apertar Em cima dela Depois de assistir Todos os dias Por mais ou menos Uns 30 minutos Uma hora Tá ligado? Passa bem rápido Mano Os vídeos são bem da hora Mesmo Bem legal Aí vão recomendar Pra vocês os vídeos Que vocês deixam mais like Tá ligado? Comenta Compartilha Então vão tá gerando Aqui Kawaii Golds Quando gera esses Kawaii Golds aqui Que gera muitos Tá ligado? Tem como vocês trocarem Por reais E aqui eu acho que Foi 5 minutos Eu assisti Não Já 26 centavos Cara Então Quanto mais vocês Assertem Mais vocês vão ganhar Grana E aqui Tem como vocês Apertar a linha Em sacal Aquele dinheiro mesmo Saldo BRL Que é saldo Em reais Então apertou aqui Em sacar Tem como vocês Sacarem aqui O saldo de 1,50 5 reais 10 reais 20 reais E 500 reais Tá ligado? E Cara Tem como aqui também Vocês apertarem aqui Em resgatar Ah não Resgatar É aquele Kawaii Golds lá Que eu já resgatei E tem aqui também Rapaziada A recarga Tá ligado? Meu parceiro Que é a recarga Do chip da Vivo Não Chip da Vivo não É a recarga aí De chip Tá ligado? De celular E Android Então tem qualquer Tipo de operadoras Aqui meu parceiro Tem crédito De 20 reais Crédito De 10 reais Pra operadora Da Vivo Da Claro Da Oi Da Tim Da Nexos E da Algar Que eu nunca nem ouvi falar Nessa Nexos E Algar Aqui Mas tem né Cara Quem tem aí né O chip Pode tá recarregando Por aqui também Conseguindo uma Granazinha aqui Bem fácil Cara De graça E meu parceiro Corre minha tropinha Se eu fosse vocês Não perdia Tá ligado? Melhor método Que tá tendo Pra vocês Ganharem aí Bastante dinheiro Diamante Aí deve que vocês Estão falando Ah Dosca Mas como é que Ganha diamante Mano Que você falou Então rapaziada Nesse método aqui De vocês recarregarem Pro celular Tem como vocês Estarem recarregando Aí tá ligado O chip da Vivo Então mano Vocês recarregando Aí o chip da Vivo Tropa Automaticamente Quando vocês Entram pelo site Pelo Google Tá ligado Lá no site Da Garena Oficial Aparece lá Vários métodos De pagamento Tá ligado E vai aparecer Lá SMS Vivo Então se você Tiver saldo Crédito Tá ligado No seu chip da Vivo Você consegue sim Recarregar diamantes Lá Tá ligado Pelo Chip da Vivo Lá Pelo site Recarregar jogo E oficial da Garena Tá ligado E além de vocês Ganharem muito mais diamantes Tá ligado Tropa Porque lá vem o bônus Tá ligado Pra você recarregar Pelo site Ainda vem Várias Coisinha Ainda melhor Do que recarregar Normal Pelo jogo Tá ligado Então Meu parceiro Melhor opção Corre tropinha Não perda Compartilha o videozão Aí meu parceiro Porque chegamos A mais um final Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreveu Tamo junto É nóis Fui Deixa aí Tchau Tchau